Muito bom dia a todos, manhã de sábado, vídeo boletim Ondas do Sul diretamente aqui no meio da praia de Tramandaí pois hoje nós temos o evento da WebSul e da ProSide aqui rolando juntamente com a Associação de Surf de Tramandaí junto ao Pia de Tramandaí, então estamos passando as condições aqui do meio, como vocês podem ver condições regulares a galera já na água aí, corrente de norte fraca, moderada, o vento sol para o nordeste bem fraquinho nesta manhã, deverá ganhar um pouco de força para a tarde, tempo de sol, temperatura d'água em 21 graus ver ao vivo e ver também todos os picos aí do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e picos internacionais mais câmeras ao vivo também, abra sua janela de frente para o mar, Ondas do Sul 10 anos